E falando já pra vocês, como o tempo é rapidinho, a gente quer falar aqui que como um mundo cada vez mais conectado, o aumento do uso de telas por crianças e adultos se tornou quase inevitável. Porém, você sabia que o uso excessivo de telas pode prejudicar a saúde mental? E esse será o tema de hoje, do Saúde e Vida. Para tratar sobre o tema, a gente convidou a psicóloga Celina Tourinho. Vamos conferir. E olha só, já estou aqui com ela, né? Seja bem-vinda, boa tarde. A gente se reencontrando depois de algum tempo em um universo maravilhoso, como pode entrar, hein? Que maravilha! Assisti ontem, fiquei muito feliz de assistir, de ter esse entretenimento pra gente agora. Parabéns! Verdade, obrigada, fico muito feliz. E pra começar, a gente falou aí sobre como é que o uso dos celulares, dos tablets, computadores, podem estar afetando a nossa saúde mental. Porque a gente vê muito assim, ah, não deixe seu filho utilizar demais. Muitas mães acabam até passando por um processo onde o filho entra no quarto, fica lá naquele mundo e ela chega a ficar preocupada com isso também. Então, de fato, pode realmente afetar a nossa saúde mental e desde já qual é a parcela de culpa das redes sociais nesse processo. Pronto. Tem uma pesquisa, Mônica, feita recentemente com jovens de 18 a 30 anos, onde pegaram características neurais dos viciados. Pegaram duas linhas de pensamento. E a desses jovens, onde eles se diziam viciados, dependentes da tela. Sim. E justamente confirmou neles essas características das pessoas viciarem em outros vícios. Entendi. Uma coisa vai desencaneando a outra. Então, o que é que eu quero dizer? Que existe sim essa propensão a se viciar no celular. E que características como genética, quem já tem, fica o aviso, o alerta, porque como o celular tem em média de 15 anos, poucas pesquisas nós temos para se basear no que está acontecendo hoje. Mas, para um futuro breve, que a gente fique o alerta de realmente ter muito cuidado com esse domínio do celular sobre a gente. Ainda mais a gente sabendo que vai para outras vertentes, vai desencaneando coisas que podem ser ainda piores. Talvez quem esteja nos assistindo tenha ansiedade e nem saiba. Como é que é possível a gente identificar, sei lá, em tipo uma inquietude ou apenas por um uso como esse de excesso de alguma coisa? Tem alguns termos que a gente pode destacar? Olha, se tem isso, isso e isso. Os verdadeiros sintomas, né? É, porque a causa seria o uso excessivo. Sim. E os sintomas vêm. Existe a ansiedade, existe a aceleração do pensamento, né? Existe o isolamento social. Então, o que a gente alerta é que essa tela não nos leve ao sedentarismo, não nos leve a deixar de ter experiências para a gente desenvolver, inclusive, o que nós estamos ficando carentes. O nosso é emocional. Sim. Isso é importantíssimo, porque a troca, o relacionamento que existe, por mais que esteja nos comunicando com pessoas tão distantes, né? É, de qualquer forma, o isolamento que existe no físico. É, porque acaba deixando até as pessoas meio que, digamos, carentes, porque assim, o toque, o olhar, a conversa, isso que a gente está fazendo agora aqui é muito bom, a gente troca ideias e tudo. E através somente da tela, daquela coisa, fica uma coisa meio que fora da nossa realidade e as pessoas acabam perdendo um pouco essa empatia e tudo, né? Esse olhar no olho, nós nascemos para isso, né? Para isso. Nós, quando nascemos, a neuropsicologia, ela explica. Nós não, o emocional, a nossa emoção, ela vem junto com a gente já. E nós, no entanto, se desenvolvermos só o nosso cognitivo, o nosso conhecimento, o nosso pensamento, nós vamos deixar a desejar essa questão de lidar com frustração. Principalmente nos relacionamentos, né? Até com o outro, né? Se você me perguntar se prejudica os relacionamentos, sim. Sim. Né? Porque deixa, assim, de ter momentos de experiência, de aprendizado que pode ter com o pai, com a mãe. E já pensou você na mesma casa, porque eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com isso agora, Celina. Você está dentro do quarto e lá na cozinha, que não é nem tão distante, aí você está falando pelo celular com a pessoa, né? Exato. Existe isso, né? Existe. No nosso dia a dia, se a gente não estiver consciente disso, que está isso me levando a uma ansiedade, alguns comportamentos que não são os melhores para uma convivência familiar, uma convivência entre os irmãos, uma convivência no trabalho, porque, claro, nós somos seres humanos, mas depois que nós formamos nosso emocional, nosso profissional, nós vamos trabalhar. Então, teremos relacionamentos com mais pessoas fora daquele núcleo, né? E tem que estar preparado para isso, né? E, Mônica, eu chamo a atenção, não tem só a parte negativa. Se essas informações, elas são contribuições, maravilha. Por isso, quando você falou da criança, o pai ou a mãe tem que estar alerta de quais os programas, o que ela está se ocupando e limite. É outra coisa que o pai ou a mãe, quem está educando aquela criança, tem que dar, porque também é um aprendizado para ela o limite de tempo e o limite do que pode ser uma contribuição para ela. Não o bloqueio e sim o limite, né? Isso, mas pesquisas mostram que de zero a dois anos não é bom o uso. Sim. Dos dois aos quatro anos, até uma hora por dia. Certo. E depois disso é que tem uma, pode ter uma habilidade entre perceber o que vai ainda ser benéfico ou não. Isso. Eu já ia até perguntar as dicas, deixo para perguntar agora, né? Porque precisa ter essas dicas, você acabou de destacar algumas, né? Mas tem algo que você diga assim, isso é crucial. Então, não pode faltar realmente nas dicas para que esse uso excessivo não ocorra, além desses cuidados. Principalmente o limite de tempo e de quando, qual horário é fundamental e o quê. Porque a gente pode sim usar de programas onde tem uma troca, experiências e a comunicação desse pai, desse adulto com essa criança. O que está acontecendo? O que você está aprendendo? O que está estimulando? Porque aí sim vai ser uma contribuição. É isso. A entrevista está muito gostosa, mas a gente quer falar também ainda, né? Porque o tempo é curto, mas definitivamente a gente está no setembro amarelo. Você está linda de amarelo, inclusive. E onde nós voltamos para a reflexão dos cuidados com a saúde mental. Falamos agora, inclusive, dos desencandeamentos aí do uso excessivo de telas, né? Mais uma vez ou outra, nos surpreendemos com o anúncio do afastamento dos palcos de algumas celebridades. Não é à toa que a gente tem visto aí o Wesley Safadão, que foi o caso mais recente. Mas o cantor anunciou aí a pausa na carreira, cancelou toda a agenda por tempo indeterminado. A gente tem outros inúmeros casos, inclusive do Piauiense, que é o Whindersson, na época destas, aconteceu isso também, né? E a gente preparou um VT, a produção preparou um VT especial com vários exemplos de outros artistas que também resolveram dar um tempo na carreira artística para priorizar a saúde mental. Vamos conferir juntas? Vamos sim. Setembro Amarelo é uma campanha importante para conscientizar sobre a saúde mental. Muitos famosos têm usado sua visibilidade para falar abertamente sobre suas próprias lutas e pausas na carreira. Um dos grandes ícones do forró, o cantor Wesley Safadão, deixou os fãs bastante preocupados no último domingo, ao anunciar uma pausa na agenda de shows por um tempo indeterminado, visando cuidar da sua saúde mental. A assessoria de Safadão emitiu uma nota à imprensa, na qual pede a compreensão dos fãs e agradece pelo apoio que sempre receberam. Não estou tão bem esses últimos dias e hoje foi um dia muito difícil, já tem uns dois, três dias que eu não consigo dormir direito. Me deram um sossego aleal hoje, cinco horas da tarde, seis horas, e eu dei um cochilo e consegui realizar esse show de hoje. Dá-me pague, dá-me pague. Mas não consegui dar o meu melhor aqui para vocês, mas vocês podem ter certeza que a próxima vez que eu vier a Natal, eu vou buscar fazer o meu melhor. Ela já passou por alguns momentos complicados, do estrelado na adolescência a uma overdose quase fatal. Podemos dizer que Demi Lovato foi do céu ao inferno em vários momentos da sua vida pessoal. Não é à toa que a artista tem quase que como omissão colocar em seu trabalho mensagens de apoio e incentivo que cheguem diretamente para quem precisa de conforto e daquele empurrãozinho para seguir em frente. Em abril de 2019, o Whindersson Nunes surpreende os fãs com um longo depoimento nas redes sociais sobre o seu diagnóstico de depressão. O humorista já deu poderosos relatos sobre depressão e saúde mental e sempre incentiva quem sofre do mesmo problema a buscar ajuda. Parece que eu sou um monte de gente, só que eu não sou um monte de gente. Tá legal que um monte de gente me vê, mas eu sou só eu só. Então é a fama, é a fama que te futuca. A artista pop Luísa Sonza recentemente lançou o videoclipe intenso de principalmente Me Sinto Arrasada. Luísa decidiu retratar os momentos de angústias durante uma crise de ansiedade, no qual ela teve que lidar com dúvidas e decepções. Para quem não lembra, a artista já foi casada com o humorista Whindersson Nunes e após o término do namoro, sofreu bastantes ataques na internet ao ponto de aderir a um detox digital. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, parem com essa história. Ninguém aguenta mais, gente, ninguém aguenta mais. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, parem com isso. Que Britney Spears está sempre na mídia por vários motivos diferentes é mais do que a realidade. A cantora está constantemente postando vídeos, dançando em suas redes sociais, só de cropped e calcinha, o que gera sempre burburinho na internet. Após muita polêmica envolvendo a sua família, carreira e fortuna, a vida de uma das maiores lendas do pop nos anos 2000 está constantemente em pauta e a saúde mental da cantora vem preocupando fãs desde muito tempo. A gente estava conversando aqui nos bastidores, inclusive, sobre essa autocobrança, né? Das pessoas estarem criando uma concorrência, muitas vezes dentro de casa, muitas vezes com as redes sociais e assim também está ocorrendo, possivelmente, na vida dos famosos, né? É, uma exagerada necessidade de aceitação, né? Se cobra muito, se julga muito e por isso tem muita crítica sobre si mesmo. A gente falou aqui, né, Mônica? Nós podemos estar olhando para nós mesmos e estar cada dia melhor. E dizer que tudo está, pensar sempre positivo e pensar em coisas boas, né? Procurando o que está acertando e o que está dando certo. Então, por isso, o Setembro Amarelo vem com uma mensagem de olhe para o outro, acolha e acolha a si mesmo, né? Compreenda, tenha compaixão por você mesmo, porque assim é que nós vamos conseguir a cura. E a ajuda vem na terapia também. E aí, o acompanhamento profissional é fundamental, né? Porque, mas, identificar como algumas situações que você falou, hoje essa vulnerabilidade, ela é necessária. Nós não podemos ter essa questão de ter vergonha de falar da nossa ansiedade, de uma tristeza, da nossa situação mental. E sim, podemos sim procurar uma orientação profissional e isso ser tratado. O assunto está muito bom para a gente discutir, como você falou, uma coisa vai puxando a outra, né? Mas você pode continuar acompanhando aí o trabalho da doutora Celina Tourinho, que é psicóloga e presidente do Conselho Regional de Psicologia. Muito obrigada pela sua participação. Volte mais vezes, que é muito válido. Estamos à disposição, Mônica. Obrigada.